Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico formado aqui pela Universidade de São Paulo, moro aqui em São Paulo, eu sou fundador do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo de descomplicar a saúde mental, levando informações que não sejam bobas, que não sejam informações que menos prezam o sofrimento, mas que também não sejam catastróficas e que sejam principalmente úteis para que a gente ache uma saída, um tratamento para que a gente possa recuperar o nosso verdadeiro eu. Eu vou falar nesse vídeo então sobre chás antidepressivos e é muito importante, eu vou começar por isso, explicando rapidamente o que é a depressão e de uma forma muito simples, quais os mecanismos biológicos por trás dela. E eu sei que você não deve estar querendo saber disso, ou já ouviu, ou você quer logo os chás. Se isso está ocorrendo, eu entendo, vai ter depois aqui para você poder olhar os horários, enfim, do vídeo, a divisão, mas se você entende o mecanismo de forma simples, nada muito sofisticado, você consegue ter um poder muito maior, primeiro de saber se você está tentando remédios ou chás ou estratégias que são basicamente a mesma coisa e que às vezes você perde anos patinando num tratamento único. Depois você também vai conseguir entender onde é que tem que atacar e qual é o próximo passo, o que você pode esperar de cada tratamento. Isso dá para você uma previsibilidade, um controle muito alto. O poder do tratamento tem que estar na mão de quem sofre. O médico, ele é um facilitador, ele filtra as informações, mas quanto mais você tiver esse conhecimento, mais você consegue ser dono do seu próprio tratamento, consegue ser o seu próprio terapeuta e consegue lidar com as dificuldades da vida sem deixar que elas te derrubem. Então, rapidamente, depressão, pelo conceito atual, é uma perda, uma diminuição, uma anestesia, um achatamento das emoções positivas. O que eu chamo de emoções positivas? Tem a ver com prazer, com desejar coisas no futuro, com interesse em ter coisas boas no futuro, com vontade. Tem a ver com lembrar as coisas boas da vida que você viveu e que a depressão, ela esconde do seu cérebro. Tem a ver com você recuperar a energia física e recuperar a energia mental, tanto em termos de concentração quanto de velocidade de raciocínio. Tudo isso faz parte do conjunto que nós chamamos de um modo cerebral das emoções positivas. Então, se a gente pensar alegria, felicidade, entusiasmo, tudo isso dá vontade do quê? Dá uma energizada, dá vontade de aproximar, dá vontade de fazer, de construir. E isso é a função das emoções positivas. E na depressão, isso está apagado. Você tem uma dificuldade em ter interesse, tem dificuldade em sentir o gosto da vida, o gosto das coisas que você gostava de fazer antes. Você não consegue ter a sensação física da comida sendo gostosa, da temperatura. Você não consegue apreciar as coisas e aproveitar os bons momentos em família. Ou seja, a alegria, a felicidade, o prazer estão achatados e desligados. E as emoções negativas, elas podem sim estar aumentadas, mas não necessariamente. Tem depressões cuja a apatia é o que predomina. Então, depressão é uma perda da capacidade de sentir prazer, de interesse, perda da energia física e mental. Tem outros sintomas acessórios, mas esses daqui são os sintomas raízes fundamentais. Eu repito isso. Por quê? Porque saber que isso é o sintoma raiz, você já entende que se você não atingiu esse objetivo, quer dizer que o tratamento não foi feito de forma completa. E um dos maiores erros, de forma muito simples, é a pessoa focar. E infelizmente ainda tem muitos médicos psiquiatras que adotam essa postura, até porque isso foi mudado ao longo dos últimos anos. focam em diminuir a tristeza e fazer você ficar menos angustiada, o que é extremamente importante. Mas uma pessoa menos angustiada, que não consegue ter ânimo, que não consegue ter brilho no olhar, que não consegue ter energia, motivação para fazer as coisas, essa pessoa não está bem, ela não está curada da depressão. E eu posso garantir para você que nós temos cada vez mais armas eficazes, não só para diminuir as emoções negativas, mas também para aumentar essa sensação de prazer, de conquista, de que há algo bom no futuro nos esperando. Então, isso é depressão, tá? E o foco deve ser em melhorar as emoções positivas. Tem que voltar a ter alegria, tem que voltar a dirigir, a agir sobre o mundo, tá? A depressão tem várias causas, muitas causas, tá? Não é uma coisa simples e se você, enfim, as causas que o pessoal fala, serotonina, dopamina, noradrenalina, elas fazem parte, mas se fossem só isso, bom, você já teria melhorado, a gente resolveria o problema de muita gente, né? E se você não melhorou com essas estratégias, não é culpa sua, porque elas são parciais, tá? As três principais causas são inflamação, química, alteração química e alteração nas conexões neuronais. Existem áreas do cérebro, conexões que estão congeladas. Eu sei que parece muita coisa, você não precisa decorar agora, mas se você quiser saber tudo sobre as causas, sobre o tratamento, sobre quais os tipos e quais os tratamentos não medicamentosos mais eficientes para a depressão, que permitem com que você trate a depressão sem remédio, se você não usa, ou permite com que você potencialize a medicação e tenha a maior chance de ficar bem e desmamar o remédio e não ter recaída, se você quer esse mapa, eu convido você a participar de um evento que eu faço poucas vezes por ano, eu não faço desde 2019, mas eu faço uma ou duas vezes por ano, chamado Maratona Supere a Depressão, que é totalmente gratuito. E nesse evento eu vou dar para você um mapa atualizado, com os melhores conhecimentos científicos atuais e que funcionam testados na prática, para que você possa superar a depressão de forma completa, definitiva, de forma não medicamentosa, de forma prática. e você vai sair com esse mapa de lá. Isso é totalmente gratuito, só que você precisa se inscrever e é muito importante que você se inscreva no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque você vai receber muito material, você vai receber tabela de suplementos, tabela de terapias, você vai receber orientações, vai orientações nutricionais, exercícios práticos para você começar a aplicar na sua rotina desde o primeiro dia e isso começar a remodelar essas conexões e isso a gente consegue mandar somente pelo WhatsApp, tá? Então é totalmente gratuito, clica aqui e inscreve no grupo do WhatsApp, a gente promete que não vai ficar mandando demais, um monte de mensagem e depois você não vai precisar comprar nada também, você vai sair de lá com esse mapa completo, tá? Bom, então entendendo que a gente tem inflamação, a gente tem química e tem essas conexões, digamos, paralisadas, a gente sabe que os tratamentos, eles vão ter que atuar nessas três funções, nessas três frentes. Se a gente usa um tratamento que atua só na inflamação, provavelmente ele vai dar um resultado parcial ou se atua só na química ou se basicamente você tenta religar essa área do cérebro e não consegue. Então a ideia é o quê? É que a gente possa entender esse padrão para que a gente possa investir em tratamentos e que vão abranger todas essas áreas, tá? E a boa notícia é que a maioria dos chás, principalmente esses que eu vou falar hoje, eles abordam todas essas áreas e isso de fato é uma ótima notícia. Só que por outro lado eu tenho que ser sincero com vocês, não existe até esse momento, até junho de 2023, e quem falar o contrário, infelizmente a pessoa vai estar equivocada ou enfim, está com outra intenção, não existe nenhum tipo de chá que tem o tamanho do efeito de mudar a depressão, ou seja, que seja potente o suficiente para que haja uma melhora completa da depressão e que haja uma melhora completa e sem recaídas. Eles não têm este poder. Eles são, eles têm evidências científicas de que eles funcionam, ou seja, o que é isso? Funciona mais do que, por exemplo, um cuidado não medicamentoso, mais do que o efeito placebo, que a gente chama que basicamente é o efeito que o nosso corpo tem mesmo de se autocurar. Então se é cientificamente, estatisticamente validado é porque ele é melhor que o placebo, mas isso não quer dizer que o tamanho do efeito que esse tipo de intervenção faz vai mudar a sua vida. Então não basta funcionar, tem que funcionar muito e tem que virar o jogo. Nenhum chá tem esse poder, mas eles podem potencializar as outras estratégias que sim têm este poder de virar o jogo, que basicamente elas envolvem sim, medicações, medicações antidepressivas que são, deveriam ser usadas em menos de 3% dos casos e principalmente estratégias de retreinamento da sua capacidade de ter prazer, da sua capacidade de ter energia, de ter concentração. Esse tipo de treino cerebral focado no ponto raiz da depressão a gente chama de TCC, que é o tratamento não medicamentoso mais eficaz e ele junto com o mindfulness é o que previne recaída com a maior eficácia. Bom, dito isso, vamos então para os chás. Eu já vou começar logo com o chá número 1, que é o chá novo, que eu não falei ainda aqui no canal e que talvez você tenha ouvido falar, talvez não. É o chá que é derivado da planta camélia sinensis, a famosa camélia sinensis, que é o machá. Não sei se você já ouviu falar, se você é da cultura japonesa, nipônica, provavelmente sim, né? Bom, só para entender, então, uma coisa que eu também não sabia sobre recentemente, que para você chamar qualquer coisa de chá, ela tem que ser uma substância que vem dessa camélia sinensis, dessa planta. Então, tudo que é chamado de chá, teoricamente, vem dessa planta, só que eles são processados de formas diferentes. E aí, a partir da mesma planta, você vai obter o machá, você vai obter o chá verde, o extrato de chá verde, você vai obter o chá preto, você vai obter um olong, que são chás da mesma planta, porém, eles são processados de forma diferente. E eu falava muito, e ainda falo do chá verde, né? O chá verde, ele é da camélia sinensis, ele tem algumas vantagens, principalmente em relação ao fato dele ter uma dose baixa de cafeína e ele ter L-teanina, que é uma substância que ajuda na concentração. Mas, o que foi visto recentemente, isso é bastante recente, é que o machá, ele consegue ter uma dose maior de cafeína do que o chá verde e ele tem uma dose maior de L-teanina do que o chá verde. Além do fato de que esses chás, todos eles, terem propriedades, substâncias que são antioxidantes e anti-inflamatórias. Mas, assim, o que quer dizer tudo isso? Tá, então vamos lá, ó. O café, ele não é um vilão da depressão, ele não é. Na ansiedade, principalmente no pânico, ele deve ser evitado no início. Por quê? Porque ele deixa o corpo agitado e o cérebro com pânico, ele está percebendo isso como um perigo, é um alarme falso. Por isso que no início é recomendado que se retire. Mas, não necessariamente você vai precisar ficar sem café depois que você tratou o pânico. Eu mesmo tive vícios de pânico, eu tomo café hoje em dia. Por quê? Porque o problema não é o café, o problema é o cérebro estar enganado, achando que qualquer tipo de aceleração é ansiedade. Então, o café não é um vilão nesse ponto. Tudo depende da dose. O café, ele tem um efeito antidepressivo importante. Ele é um suplemento para a depressão com bastante eficácia. Desde que tomado, claro, na dose certa. E o que acontece? Então, ter café no matcha não é ruim. Pelo contrário, isso ajuda. Digamos, a proporção de café que tem no matcha seria um pouquinho menor do que numa xícara de café. Então, já vou falar logo a dose daqui a pouco. E o café, quando ele é somado à L-ternina, a L-ternina tem um efeito antioxidante, mas a gente não sabe exatamente a forma exata como ela funciona. Mas ela tem um efeito para melhorar a concentração quando misturada com a cafeína em doses baixas. E o matcha tem mais cafeína e mais L-ternina. Além do fato de ela ter um efeito também relaxante que diminui essa agitação no café. Então, isso faz com que o matcha seja como se fosse um chá verde potencializado. E além disso, ele tem, como os outros tem também, mas ele tem até um pouco mais de polifenóis. O que são polifenóis? São basicamente aquelas substâncias que vão proteger as suas células cerebrais dos famosos radicais livres. Como assim? Como assim? Bom, uma das hipóteses que causa a inflamação no cérebro depressivo é um ataque às mitocôndrias das células dos neurônios. Mitocôndrias são como se fossem as pilhas de energia, né? E quando existe isso, vai sendo liberado esses radicais livres, que são substâncias que servem como pequenas bombinhas mini nucleares que vão destruindo todas as células e vão causando uma morte neuronal e um processo anti-inflamatório crônico. Quando a gente fala que uma substância é antioxidante, quer dizer que ela vai bloquear esses radicais livres. Ela vai neutralizar isso. Então, quando a substância é antioxidante, ela diminui a morte de mitocôndrias e diminui a morte de neurônios, diminuindo o processo de inflamação no cérebro. Então, resumindo, matcha tem cafeína numa dose maior do que o chá verde, tem L-teanina numa dose maior também e essa combinação provavelmente vai proporcionar mais energia e mais concentração para você, desde que tomado na forma correta. E tem muitos polifenóis antioxidantes. O principal deles é a quercetina, que tem um efeito, além de antioxidante, ela diminui a absorção da glicose quando você come algo que tem muito açúcar ou que come algo que tem muita frutose. E isso também gera uma melhora importantíssima. O que acontece? Quando a gente come um alimento com muito carboidrato simples, farinha branca, né? Ou açúcar, isso vai gerar um pico. Eles são absorvidos muito rapidamente pelo intestino. E quanto mais rápido eles são absorvidos, mais um pico de glicose você vai ter. Isso provavelmente vai deixar o seu cérebro um pouco até excitado, mas não costuma ser muito produtivo. Só que depois vem um pico de insulina e você tem uma queda abrupta. E se isso ocorre de forma constante, a sua concentração vai piorando e pode haver uma resistência à insulina ou até mesmo o desenvolvimento de um quadro de diabetes. Mas este polifenol, esse antioxidante do chá verde, a quercetina, ela faz com que a absorção dos açúcares, a absorção da glicose seja mais lenta. E isso não faz com que tenha montanha-russa de insulina no seu corpo. Ou seja, o Machari tem então três propriedades que podem ajudar muito. Tem a cafeína, que não é um vilão, tá? Vou falar da dose daqui a pouco. Que ajuda sim na parte de energia, na parte de alerta e na parte de concentração. Tem a L-T-anina, que tem um efeito calmante e tem um efeito de potencializar a cafeína para você manter a sua concentração por um tempo maior numa tarefa. E tem a quercetina, tem catequinas em geral, enfim, muito nome, mas são todos antioxidantes que vão proteger as suas mitocôndrias desses radicais livres, ou seja, vai diminuir a inflamação cerebral e além disso, vai ajudar você a ter um nível estável de glicose no seu sangue. Por isso que o Machari, ele de fato está sendo muito divulgado, ele é até mais barato que o Chaveiro, se eu não me engano. Tem gente que prefere um, prefere outro, mas eu sinceramente já provei os dois, eu não tenho um paladar muito refinado, eu acho muito parecido. Mas, enfim, tem gente que prefere um ou outro, mas não é ruim. E quanto que você deve tomar? Então, a ideia é a gente entender assim, o máximo que você pode tomar de cafeína por dia é 400 miligramas de cafeína, que é uma equivalente ali, vai a 4, 5 xícaras de café. Ele tem um pouquinho menos de cafeína do que uma xícara de café tem. Então, o que eu recomendo? Que o Machar não seja usado mais do que 3 xícaras ou 3, enfim, pode ser lata, se você comprar de latinha, de ML, que não seja usado mais do que 3 xícaras ou latas ou copos de Machar por dia e de preferência que a última dose seja ali por volta do meio dia. Para quê? Para que não haja o risco de atrapalhar o seu sono. Apesar de que a L-T-anina ajuda nisso, pode ocorrer de você ficar muito agitado ou, enfim, de piorar a sua insônia, que é comum que já esteja alterada no quadro depressivo. Então, isso é a minha recomendação e esse seria o chá número 1 que eu indicaria para você. Mas não é o único, tá? Qual seria o segundo colocado aí, na minha opinião? O segundo colocado é o chá que eu já falei, que pode ser tomado tanto na forma de chá quanto na forma de suplemento, que é um dos suplementos, segundo a maior revisão, o maior consenso de especialistas em psiquiatria do mundo, que foi no ano passado. Eles olharam para todos os fitoterápicos, todos os suplementos e eles atestaram que esse chá, que é o chá de cúrcuma, do tumérico, de fato ele tem o poder de tratar a depressão de uma forma tanto como adjuvante a tratamentos clássicos, como também até de uma forma imunoterapia. Ou seja, você poderia teoricamente tratar só com isso. Eu não recomendo porque eu não conheço ninguém que conseguiu melhorar totalmente da depressão, somente com a cúrcuma. Eu não conheço nenhum colega meu e nenhum professor meu que conhece tão bem. Mas a cúrcuma tem benefícios comprovados. Não dá para negar que ela tem um efeito antidepressivo importante. Da onde que vem esse efeito antidepressivo dela? Uma parte é devido ao efeito anti-inflamatório, mas uma outra parte, uma parte mais difícil que talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas você já ouviu falar do triptofano, imagino. Triptofano é um aminoácido que é um precursor da serotonina. Então você come triptofano, ele é absorvido e aí ele vai virar serotonina dentro do seu cérebro. O que não contaram para você é que quando você está num processo depressivo, você provavelmente tem um estado inflamatório e isso eu explico mais em outras lives. Explico isso inclusive na Maratona Supere a Depressão, que é um evento online gratuito, onde eu dou um mapa passo a passo dos melhores tratamentos mundiais atualizados para que você possa curar a depressão de forma definitiva, sem depender de remédios e que você possa ter a melhor estratégia que permite com que você desmame a medicação e continue bem. Então esse mapa eu dou na Maratona Supere a Depressão de uma forma muito organizada para você e isso é totalmente gratuito, totalmente online. Só que é preciso se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp, porque senão você não vai receber os materiais, vai ter muito material para você ter, para você compartilhar com a sua família, tá? Então a Maratona, o link está aqui embaixo, eu recomendo fortemente que você se inscreva, porque está se atualizando muito esta área de saúde mental, porque o mundo está precisando, então temos sempre bastante novidades, tanto em termos de suplementos, mas de técnicas, estratégias e sim, a depressão tem cura, o tratamento tem que ter começo, meio e fim e a grande maioria das pessoas nunca tratou com aquilo que tinha a menor chance de funcionar. Então existe esperança. Bom, voltando para a cúrcuma, a ideia é que uma parte dela provavelmente, então é anti-inflamatória, outra parte tem a ver com triptofano. Por quê? Porque talvez não tenham dito para vocês que quando nós estamos num estado de inflamação corporal e a depressão ela vem disso, né? Existe esse estado de inflamação, pelo menos no início dela, tanto pela parte alimentar, quanto pelo próprio estresse, quanto pelo próprio nível de cortisol aumentado, também por, digamos, traumas ambientais que a gente sofre, tudo isso libera substâncias inflamatórias no nosso corpo. E quando existe esse ambiente inflamatório e essa ativação imunológica, o triptofano ele tem uma dificuldade imensa em virar serotonina, ele não vira serotonina, ele vira uma outra substância, que é um nome muito estranho de falar, que é a quironeurina e você não precisa decorar isso. É que essa substância, ela tem uma parte dela que é tóxica e tem uma parte dela que não é, mas o fato é que essa via da quinourionina faz também com que haja um prejuízo na formação de dopamina, de noradrenalina. E nesses casos, o que acontece? Se você der triptofano para a pessoa, você vai estar jogando aí com a sorte, pode ser que uma parte vire serotonina, uma parte não, pode ser que tudo vire essa quinourionina e isso seja tóxico para você e é por isso que os suplementos de triptofano eu nunca indiquei, porque eles dependem muito de sorte, tá? Então, o que isso tem a ver com a cúrcuma? A cúrcuma, ela atua nesse ciclo da quinourionina, ela não deixa, ela impede o triptofano de ir para este caminho e facilita com que ele vá para o caminho da serotonina. Então, tem até alguns estudos, mas isso ainda não é estabelecido, de você dar a cúrcuma junto com o triptofano, porque aí sim faria muito mais sentido, mas não faça isso ainda porque a gente não sabe as doses, isso está sendo testado, o que a gente sabe é que a cúrcuma vai ajudar na formação de serotonina, independentemente de qualquer coisa, tá? E é por isso que eu sei que é complicado, eu falo, enfim, desses mecanismos, eu sei que você não precisa saber disso, mas muito provavelmente a gente fica ali preso numa rodinha e fazendo coisas que não tinha a menor chance de funcionar, mas não tem problema, tá? Não quer dizer que triptofano é do mal, mas a cúrcuma, o principal efeito dela é aí, é a fazer com que o triptofano, ele vá para o caminho da serotonina e não para esse outro caminho tóxico, certo? Por isso que ela, de fato, é bastante estudada e ela, aparentemente, é bastante eficaz nisso, certo? Bom, qual que seria o terceiro chá? O terceiro chá seria também um dos suplementos que é um dos mais potentes, pelo menos pelas evidências atuais que nós temos. Isso vai mudando conforme vão saindo mais estudos, né? Que é o açafrão, crocus satilus, já falei dele também, não em chá, mas sim em cápsulas. Ele, de fato, podemos dizer aí que é um dos mais potentes, ou vamos dizer assim, aqueles que estão mais na moda, ou aqueles nos quais descobriram-se mais benefícios nos últimos anos, tá? Então, o açafrão, de fato, ele, se for para escolher o suplemento ali, digamos, de primeira linha, aquele ali que pode ser a raiz do seu tratamento com suplementos, o açafrão seria um deles, tá? O açafrão tem se mostrado extremamente eficaz e o tamanho da melhora que ele demonstra é maior do que a dos outros, ou seja, não basta melhorar, tem que melhorar para virar o jogo, né? Então, aparentemente, ele tem um tamanho de efeito muito bom e ele pode ser ingerido de várias formas. O ideal seria ter aquele, o estigma da flor, a flor tem a pétala e tem um estigma, que é um negocinho ali no meio. Teoricamente, teria que ser ali do estigma, mas aparentemente, se for na pétala também, provavelmente vai ter um efeito terapêutico da mesma forma, tá? A gente não sabe exatamente como ele age, mas as hipóteses são que ele atue também aumentando os níveis de serotonina e que ele sirva como um protetor do DNA da mitocôndria, ele serve como um escudo que não deixa, isso é uma metáfora, né? Não deixa os radicais livres e as outras substâncias inflamatórias irem lá e atacarem essa nossa pilha da célula, né? Essa nossa bateria. E tem uma vantagem no açafrão, que essa vantagem, de fato, ela é importante. O açafrão, ele tem evidências de que o chá de açafrão pode ajudar a diminuir os efeitos colaterais sexuais causados pelos remédios antidepressivos serotoninérgicos. Tudo que mexe com serotonina pode, de uma forma maior ou menor, dar efeito colateral sexual. Infelizmente, eu vou fazer um vídeo falando exatamente sobre isso, tá? E teve um estudo com mulheres usando fluxetina e o açafrão, ele teve um efeito de melhora desse efeito de anorgasmia. Então, a serotonina, ela diminui a sensibilidade ao orgasmo. Pode diminuir a libido também. Então, o açafrão, além de ser um dos mais potentes suplementos e ter essa função protetora do DNA, ele aumenta um pouco a serotonina, mas aparentemente ele também tem um efeito de diminuir este efeito colateral sexual. E ele potencializa a ação do antidepressivo, dos outros tratamentos que você esteja usando. Então, o açafrão, ele é uma substância que, apesar de, enfim, pessoas falarem pouco, não sei se talvez saiu da mídia, mas até o momento ele é uma das principais armas em termos de suplemento que nós temos em termos de eficácia, tá? E ele pode ser usado, sim, junto com o antidepressivo. A questão da libido, eu vou ser bem sincero, não quero dar falsas expectativas. É possível que, se ele melhorar, não melhore totalmente, tá? Tem outras estratégias, a gente vai conversar sobre isso, mas isso é descrito e isso é algo que ele pode ajudar, sim, tá? Bom, qual que é o quarto suplemento? Bom, o quarto suplemento é aquele que a gente sabe, eu já bati muito nessa tecla, que de fato é o fitoterápico, o suplemento, o remédio natural que tem o maior poder antidepressivo de todos, que é o hipéricum, hipéricum perforato, a erva de São João, o chá de erva de São João. Ele é o único que pode, em todos os guidelines, ser usado como monoterapia, ou seja, só ele, para quadros leves e moderados. Na verdade, assim, só ele, só ele, na prática mesmo, eu nunca vi que deu certo, mas, assim, em termos de potência, ele é o melhor, o maior, o mais potente. Não quer dizer que ele não vai ter efeitos colaterais, nem que ele vai ser a solução para todos os problemas, tá? Mas, em termos de potência, principalmente potência em modificação de serotonina, ele tem esse papel aí, que é, de fato, muito potente, mas ele tem um porém, né? Que quem me acompanha aqui sabe que eu sempre ressalto isso, porque isso é extremamente importante. Ele tem uma interação medicamentosa brutal, ele interage com tudo. Então, ele interage com pílula anticoncepcional, ele interage com remédio para coagulação, ele interage com remédio para pressão alta e ele interage também com outros antidepressivos. Isso faz com que a dose dos outros antidepressivos seja aumentada muito no sangue. Ele, como se fosse, ele entope ali o canal que metaboliza o antidepressivo. E aí, isso pode fazer com que você tenha um risco muito alto pelo excesso de serotonina, de ter algo que é chamado de síndrome serotoninérgica, que é um quadro potencialmente grave. Não é um quadro de efeitos colaterais que passa. Então, se você está na dúvida se você teve ou não, você não teve. Por quê? Porque é um quadro em que o corpo fica vermelho, a pele fica vermelha, fica suando, a temperatura corporal aumenta, você pode começar a ficar confusa, tem diarreia, ter vômito, ânsia de vômito e você tem que ir para o hospital imediatamente. Então, hipérico, ele tem que ser um remédio que é ele e nada mais. Porque o resto ele vai bagunçar com tudo. Por isso que também o uso dele fica mais restrito. A não ser pacientes que não tem nenhum tipo de, não usam nenhum tipo de remédio e nunca, nem usam pílula anticoncepcional. E de fato, isso também não é tão comum. Mas sim, ele não pode faltar porque ele é aquele mais potente. Mas o uso dele é restrito nesse aspecto, tá? E o último, talvez seja uma surpresa, tá? Para vocês. E o último, a gente ouve muito falar para insônia e para ansiedade, que é o chá de camomila. Da matricária camomila. Por que que eu estou colocando a camomila? A camomila tem um efeito, sim, para o sono, tem um efeito para a ansiedade. Mas porque na camomila temos um antioxidante, que também tem, assim, uma ampla ação no organismo, que é a apigenina. Não sei se você já ouviu falar, talvez não, não preciso ouvir falar também. Mas a apigenina, ela é um desses antioxidantes. O que que o antioxidante faz? Ele evita a morte da mitocôndria. Ponto, de uma forma muito simples. Além disso, ela tem um efeito anti-inflamatório e ela atua na microbiota intestinal. Fazendo com que as bactérias, entre aspas, do bem, tenham uma chance maior de sobreviver. E isso é fundamental. Por quê? Porque uma das causas desse processo inflamatório que está presente no quadro depressivo é essa mudança das bactérias que vivem no nosso intestino. Então, começam a vir bactérias do mal, que vão se habitando lá e liberam toxinas no sangue. E a apigenina, ela tem um efeito de regularização da microbiota. Então, ela age nesse eixo intestino-cérebro. E por isso que eu estou colocando ela aqui, porque, de fato, ela tem esse efeito que poucos antioxidantes têm, esse efeito completo. E isso vai ser algo a complementar a atuação de outras estratégias. Então, resumindo, o que eu falei? Machá, cúrcuma, açafrão, ipélicum e camomila. O que eu sugiro para você, sempre depois de você conversar com o seu médico, e ele autorizar, tá? Eu sugiro que você, de manhã, use o machá, três xícaras no máximo, e à noite, uma hora antes de dormir, você pode tomar uma xícara de camomila. Sim, você tem todos os benefícios que os chás em si podem dar para você nessa combinação simples, tá? E isso é a melhor combinação, na minha opinião. E isso é altamente baseado nas evidências que nós temos hoje, certo? Como eu falei, o chá, ele é uma adjuvante. Pode ser que ele dê um alívio, só que eu tenho que ser sincero com você para não dar falsas expectativas. Porque o problema não é ter expectativa, o problema é ter uma expectativa falsa, que isso vai gerar uma frustração, e isso vai alimentar o pensamento de que não tem o que fazer, que nada vai dar certo, que é típico do quadro depressivo. Isso é uma mentira. Então, assim, você não... Provavelmente você vai ter uma melhora, só que eu sugiro, assim, ao invés de atirar para tudo quanto é lado, pega um esquema só de chá, de suplemento, um esquema, e faz isso. Faz esse esquema por pelo menos um mês. E anota os seus sintomas antes, anota depois. E aí, depois de um mês, você vai reavaliar. Se você começar a trocar e misturar tudo ao mesmo tempo, basicamente, assim, a chance de funcionar é zero. E se tiver funcionado, a gente não vai ter ideia do que foi, tá? Então, a gente não tem que ser lerdo, a gente não tem que ser apressado, a gente tem que ser preciso, tá? Então, eu recomendo, caso você escolha, tome essa combinação e mantenha isso por pelo menos um mês, um mês e meio, certo? E você pode anotar os seus sintomas de depressão. Tem no Instagram, tem umas postagens em que eu detalhe, assim, de forma bastante clara os sintomas. Eu vou detalhar isso também na maratona, supere a depressão. Mas é importante que você tenha isso e você reavalie depois do tempo adequado e, nesse meio do caminho, focar em outras habilidades para você ir treinando, certo? Porque a gente não precisa de muitas armas para ganhar da depressão. A gente precisa da arma certa na hora certa, né? A arma certa do inimigo, certa na hora certa. É assim que a gente ganha. Ganha a guerra. E é possível ganhar essa guerra sim. Eu garanto para você, e não somente pela minha palavra, mas por tudo que há de melhor em termos de evidência científica e pelos melhores médicos e psiquiatras do Brasil que, enfim, tive o privilégio de estudar e esse é o tratamento, que é o tratamento padrão ouro. Mas o chá de camomila e o chá de matcha, fale com o seu médico. Isso tudo você pode ver várias vezes aqui. Você vai pesquisar na internet, você vai achar um milhão de coisas falando. Mas, assim, como eu falo, né? É igual receita de bolo e é igual fazer dieta, né? Se fazer duas dietas ao mesmo tempo, não tem que dar muito certo. Pega, coloca um mês. Por quê? Porque é o tempo que vai ser necessário para isso. E foca em outras coisas que você pode fazer para complementar, tá bom? E se você não souber nada e não quiser fazer nada, participa da maratona que lá você vai sair com um plano que seja um plano factível baseado no seu nível de energia para que você possa deixar a depressão não passar. É isso.